Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui muito feliz porque vim fazer um vídeo de sorteio Hoje o vídeo é de sorteio, quero que seja bem rapidinho, então eu vou mostrar primeiro os produtinhos que eu vou sortear E depois eu falo as regrinhas, ok? Então, primeiro eu vou sortear esse quarteto de sombras da Dylos Que ele é bem neutro, tem tons de rosa, tons de iluminar, a cor dele é o número 4 Aí depois tem esse kit da Fenza de sombrinhas que eu fiquei apaixonada, porque eu achei muito linda essas sombras Tem tons de azul, de roxinho, lilás, tons para iluminar também, muito fofo, né gente? Aí também da Fenza tem esse pó, mas se não for da sua cor você pode usar como blush ou bronzer, tá? Aí esse do de blushes tem um tom bem rosado e um tom mais pêssego Eu adorei esse tom aqui, pêsseguinho, nossa, muito lindo Aí depois tem esse Curvex, ó, que ele é assim, você aperta Aí dá pra levar na bolsa, que ele é bem pequenininho, super prático, né? Aí depois tem esse delineador em gel, que vem com pincelzinho também Ele é assim, ó E vem com o pincelzinho pra facilitar a aplicação Aí também da Dylos tem esse lápis Lápis de olhos, que ele é da cor preta E tem esse batomzinho, que é da Colos Na cor Amarilis Olha, ele é muito lindo, gente, amei essa cor Tem também alguns kits de unha, que eu vou deixar a foto aí pra vocês E agora vamos pras regrinhas Eu quero, eu vou fazer assim É... Você vai clicar em gostei nesse vídeo Se inscrever no meu canal E curtir a minha fanpage Pronto Curtiu a fanpage? Aí tem um link aqui embaixo, que é o link do blog Você vai entrar no post do blog Nesse post vai ter um formulário O formulário é... Vai... Você vai preencher o seu nome, o endereço É, o endereço não O seu nome O e-mail E a cidade que você mora Pronto Você já tá participando De qualquer forma, eu preciso do formulário Porque é de lá que eu vou fazer o sorteio Lá vai ficar numerado o nome de todo mundo Depois eu só vou no site do random E vou ver qual número cair Aí se for você Eu vou pegar seu nome por lá, tá? Por isso que de qualquer jeito Eu preciso pedir que vocês preencham o formulário, tá? Então é isso Se você fez isso Curtiu a fanpage Dê o like nesse vídeo Se inscreveu no canal Você está participando Essa é a regra obrigatória, tá? Se você não tem facebook Você pode curtir pelo facebook de outra pessoa Não tem problema É... Aí eu vou deixar chances extras Porque assim Quando a gente faz esse tipo de sorteio De maquiagem, essas coisas Sempre me pedem Ah, faz chance extra Faz chance extra Então, assim Essas chances extras São pra quem quer ganhar mesmo Querem ter mais possibilidades de ganhar E não é obrigatório, tá gente? A única coisa que é obrigatório Foi o que eu falei no início Curtir a fanpage Dar like no vídeo E se inscrever no canal Fim Fim Fez o formulário Pronto Você está participando Não precisa se preocupar As chances extras É só pra quem quer ter uma chance extra mesmo, tá? Desculpa o falatório, tá? Que eu queria deixar bem explicadinho Então assim Eu vou deixar a chance extra Chance extra número 1 Me seguir no Instagram No meu Instagram E no Instagram do blog Preenche o formulário mais uma vez Seguir o blog Preenche o formulário mais uma vez Gente, tem uma barata ali Gente do céu Que medo Não vou matar não Fica aí, Fé Fica quietinho Me seguiu lá Não sei se eu segui que fala No lookbook Preenche mais uma vez o formulário, tá? Então é isso Deixei várias chances extras Então quem quiser ganhar mesmo Vai ter várias oportunidades Vai poder preencher o formulário 4 vezes 3, 4 vezes Muita chance, né gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Grande beijo E até a próxima Muita chance, né gente? E aí